Ainda falando de Piuí, também na última quarta-feira, duas irmãs discutiram e brigaram por causa de material escolar. Segundo informações da Polícia Militar, a irmã mais nova, de 27 anos, desferiu duas facadas na irmã mais velha, de 31 anos. A vítima sofreu dois cortes profundos, um no braço e outro na perna direita. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Piuí. A suspeita pelas facadas fugiu e a polícia segue em rastreamento.